Ela dropa slowly, fica slow motion Gosto como cê rebola esse rabo solto Cada pé demais, o que mostrei foi pouco Vamos para o paraíso, uma foto louco, louco Muito alucinado, eu e você Tanta coisa louca pra fazer a sós, baby Mas só a simplicidade definiu o olhar De não querer viver meu luxo se viver no mar E o mundo joga, baby, só tu levitar Se se joga nas suas ondas, tu vai se molhar Hoje eu e você, amanhã já não quero saber Olha bem nos meus olhos e pés de replay Desses momentos nossos Você sabe que eu vou, mas eu volto O jeito que cê faz é o que eu não te gosto Você tá tão linda, ver melhor brilhar no seu olhar Falta fita, edita a vida, tira foto, mas não posta A gente se equilibra em uma corte de trapézio Trouxe o que tu gosta, seu prédio me odeia Essa marola é nossa, seu pai de cara feia Nascer a gente vai, aniversário a gente vai Maia de sol, daqui a pouco a lua cai Tipo peixe nozol, a gente sai sai Ano do caracol Eu quero mais, mais do que tu no sol Como o parque espera o cais faz, tarde que calor Tem sabor de gin, vento em litorais Águas, o cristal é paz, fogo nesse green Ela dropa slowly, fica slow motion Gosto como cê rebola esse rabo sol Gata, pede, mas o que mostrei foi pouco Vamos para o paraíso, uma foto é louco, louco Muito alucinado, eu e você Tanta coisa louca pra fazer a sós, baby Mas com a simplicidade definiu o olhar De não querer viver, meu luxo se viver no mar E muito joga, baby, só tu levitar Se se joga nessas ondas, tu vai se molhar Hoje eu e você Amanhã já não quero saber Olha bem nos meus olhos e pés de replay desses momentos nossos Quem sabe que eu vou, mas eu volto O jeito que cê faz é o que eu mais gosto Bye bye, bye bye Say bye bye, bye bye Onde eu e você Say bye bye, bye bye No chão Say bye bye, bye bye Oh, cidade tão linda vermelho a brilhar no seu olhar Seu olhar Oh, cidade tão linda vermelho a brilhar no seu olhar Oh, cidade tão linda vermelho a brilhar no seu olhar